Música Vocês estavam esperando o que? O Alex na assistência técnica hoje, só que falhou. O Alex faltou no dia da gravação, da assistência técnica, hoje não vai ter vídeo de assistência técnica, mas vai ter melhor. Vai ter o lugar mais bonito da Game Tech Zone, só com as pessoas bonitas da Game Tech Zone. Mas pra compensar o vídeo de hoje, que não é da assistência técnica, semana que vem vão ter dois vídeos por dentro da assistência técnica, pra compensar a falta do vídeo de hoje. Mas, obviamente, como já estamos aqui, e pau pra toda obra, amanhã vai ter Feira dos Pássaros. E é claro que eu pensei com o Alex, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar tudo, tudo que todo mundo pode vir a achar aqui amanhã, ou se não achar porque já saiu. E, inclusive, as coisas que ainda não estão cadastradas no site, nem estão aqui na frente. Então, aperta o F5 logo depois desse vídeo pra ver se o seu tá lá. Eu vi, eu vi o F5 aí. Então, confere aí, a gente vai passar um rapidão sobre as coisas que estão aqui na frente, que podem estar na Feira, se não saírem hoje. E as coisas que ainda estão pra cadastrar, que não são muitas, porque a maioria já veio aqui pra frente, já está no site. Mas são coisas que entraram antes de ontem, ontem, que não deu tempo pra cadastrar ainda. É, é nessa semana, mais ou menos. Exatamente. Então, se liga aí. Go! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é um outro jogo da Falcon Soft? Ó, Falcon Soft. Legal, hein? Eu acho isso muito legal, essas variações, outras empresas fazendo as fitas e tudo mais. E aí vale um outro vídeo pra falar sobre isso. Pois é, você faz uma diversidade do mesmo jogo em fitas diferentes. Muito legal, muito legal. Aí entrando os DS, que a gente vem recebendo bastante jogo de DS. Esse é o do Indiana Jones, né? Esse é ótimo. Adventure Continuous. Ó, um Battlefront aí. Esse vale. Esse vale. Dos outros não vale não, esse vale, esse vale. Você quer Família do Futuro, não é? É, Família do Futuro, Midday Robsons, muito legal. Um de corrida, show. Infinity. Precisa do... Da base? Da base, dos... Precisa, pra os modelos 3DS e 3DS XL, precisa de base. O Neo 3DS não precisa. Não precisa. E, claro, a gente tem, pra caso você garante isso, Infinity, a gente tem alguns personagens aqui também. Não precisa, cara. E saiu um monte já. E eu garantia, o Jerry também garantiu. Comprei alguns aí. Comprei alguns aí. O Pilotwings Resort, o Pilotwings Resort e outro Pilotwings Resort também. Na falta de um, temos dois. E vamos pra uma parte delícia, eu adoro, que são os jogos que a gente recebe na caixinha inteira. Olha esse long box. Meu, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Coisa bonita. Só faz 22 anos esse jogo. E a caixa tá inteira. Sega Saturn. Sega World Wild Soccer 97. Mais difícil de encontrar o jogo é a caixinha. É a caixinha. Exato. A gente recebeu tantos jogos Sega Saturn, mas às vezes lose ou até mesmo em outra caixinha, né? Em uma caixinha que o cara arrumou lá pra porta CD mesmo. Verdade. E é muito difícil a gente achar essa caixinha na longa. Um clássico do Mega. Que jogo, cara? Out Run. Muito, muito, muito legal. Meu, a caixa tá intacta. Joguei isso aqui no fliperama. Nossa. E ainda que tinha toda aquela, não é aquela caixa. Eu vou falar caixa, né? Porque não parecia um carro, né? Ah, sim, sim. Nossa. É uma caixona. Vários finais. Muito legal. Muito legal isso. Porque você vai, a partir do momento que você escolhe os caminhos, tem um finalzinho diferente. Eu não sabia disso. Out Run, cara. Ó, Out Run. O que que é um Detroit ou um Heavy Rain perto de Out Run? Cara, é a boca. Lunar Pool, esse é muito legal. Lunar Pool. Só a caixinha já é... Caixinha de locadora. Não é? Já é fantástica. Muito louca. Um clássico. Clássico. Clássico, clássico. Esse... Joguei muito. O legal que... Esse é o terceiro ou quarto que a gente recebe. E todos... Todos. Esse daqui é o que tá mais conservado. Eu ia falar, só que esse é o que tá mais completinho, mais bonito. As embalagens japonesas, elas, na minha opinião, eram mais bonitas mesmo. Tanto que aqui na feira apareceu um Quackshot que eu comprei. Um Quackshot na caixinha... Foi obrigado. Na caixinha japa? Caixinha japa, manualzinho. Coisa linda. Então, o Monaco GP2... O Dresden acabou de dar um exemplo das coisas que você não pode perder aqui na feira, meu irmão. Então, um Quackshot... Eu nem vi esse Quackshot passar por aqui. Bonito. Ó, um... Gangspiter. Ou My Hero. Aí, galera do 99. Isso! É esse nome. Eu tava discutindo com o tio e falei, meu Deus, como é que é o outro nome desse jogo? Galera do 99 vai saber. Galera do 99 vai saber. E aí, também, elas estão bem conservadas assim. Mas, uma ou outra tá com plástico saindo, sei o que. Essas estão melhores que... Essa também é uma da Falcon Soft e é caixinha de locadora. Ah, é. Então, extremamente gostável. Não, essa eu fiquei impressionado. Gente, não. Essa caixinha... Eu voltei, ó. Tirei de nostalgia isso aqui. Mentira, mentira. Tirei de nostalgia isso aqui porque... Meu, tá inteirão. Inteiro, 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 inteiro. A caixa parece que a gente acabou de, tipo, comprar, sei lá. Acabando de fazer. É imprimir no 3D ali agora. Pois é, olha só. Fantástica, fantástica. E um Punt Fighter. Clássico também. Pra empenginho. Um clássico. Meu, que caixinha linda. Adoro essas temáticas meio cyberpunk assim. Muito louco, muito louco. Isso não está cadastrado no site. Não está na loja ainda disponível. Eu roubei lá do estoque, sem o Leandro V. Sem o Eduardo V. Pra colocar aqui, pra mostrar pra vocês nesse vídeo. E deixar aí o convite novamente pra vocês virem aqui na feira amanhã. Dia 25 do 5. Décima sexta-feira dos passos. Décima sexta, hein? Já, meu Deus do céu. Daqui a pouco a gente já está na vigésima, sim. É rapidinho. Rapidinho. Verdade. Então, corre. Por favor. Vem pra cá. Fica o dia inteiro. Porque a gente sabe a hora que começa, não sabe a hora que termina. Entra muita coisa. A vantagem da feira é exatamente essa. Entram as coisas que não vão nem pro site, tipo, nem passam pelo computador pra cadastro. Entra aqui, a gente precifica. A galera vai lá, já compra e... Uma rotatividade insana. Exatamente. Viu quem estava aqui. Quem não estava aqui não vai ver. Só vai ver se foi entrar durante a semana. Parece aquelas histórias de pescador. Ah, achei que tá o jogo com caixa, com manual. Cara, é mentira. É mentira. É mentira. Você não fez isso. Você não achou isso. Foi o pescador que me contou. Igual o Cackshot. Eu não acredito que ele ia ser o Cackshot. Nossa, ele viu. Parou o coração. Eu... Olha, a coleção é essa. Deixou. Me peguei. Então, vem, gente. Por favor. Vai ser... É sempre muito divertido. Toda feira é muito... É épico. É épico. Traz pra vender o seu console. Venha pra comprar. Nem isso. Venha pra se divertir. Jogar, conversar, trocar uma ideia. Traga os amigos. Traga os amigos e... E é isso. O videogame move a gente. E isso faz com que a gente faça esse evento pra vocês. É uma devolutiva pra tudo que a comunidade gamer traz pra gente. Com certeza. Dá de presente. Cada feira tem a tua história. Exatamente. Vem fazer parte. Vem fazer parte dessa história. Décima sexta. Quem sabe... Você não acha uma preciosidade ou alguma coisa que... Cheia de nostalgia. Aquele jogo que você achava impossível de comprar. Exatamente. Exatamente. Não só a retrô, mas também da nova geração. Só que se sabe. Então, um beijo no coração de vocês. Obrigado por terem assistido até aqui. E até amanhã. Obrigado, hein? E até amanhã. 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 Tchau, tchau.